Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Eu tava num carnaval de rua, no bairro da Vila Madalena, quando um cara me cantou. Eu não tava interessada, então eu ignorei. Por causa disso, ele decidiu me puxar pelo cabelo. Olhei pra ele e falei, você tá louco? Então ele chutou minha perna com toda a força que ele tinha. E eu percebi que os amigos desse rapaz tiveram que segurá-lo, porque ele queria me bater mais. Meio desnorteada, eu fui procurar ajuda e fui atrás de um policial. Mas todo policial que eu encontrava me dizia a mesma coisa. Não posso me deslocar até lá. Então eu liguei pra 190 e o atendente me falou que, infelizmente, não tinha nada que ele podia fazer. Humilhada, com dor e sem ajuda, eu fui pra casa. E esse cara que me violentou continuou lá, provavelmente bebendo mais e batendo em outras mulheres. Essa história que eu narrei aqui pra vocês foi contada pela própria vítima no mapa colaborativo online da Chega de Filfil. A Chega de Filfil é uma campanha que eu criei há dois anos atrás pra combater o assédio sexual em locais públicos. Qualquer pessoa pode acessar esse mapa e fazer um reporte de alguma violência de gênero ou de assédio que sofreu. Então quando eu fui convidada pra falar aqui com vocês, eu pensei eu tenho que trazer uma história que mostre todas as camadas de dor, de humilhação, de trauma e de injustiça que o assédio sexual carrega consigo. E mostrar quão nocivo ele é pra sociedade. Então agora é hora de ser sincera com vocês e falar que eu nem precisei ir muito longe. Eu simplesmente narrei a primeira história que foi reportada no nosso mapa quando ele foi ao ar. E assim como ela, tem muitas outras. Só nessa nossa ferramenta, que é uma micro, micro, micro amostra do que realmente acontece no país, a gente tem mais de 1.600 denúncias. E, gente, todas elas são preocupantes e todas elas são igualmente urgentes. A Chega de Filfil nasceu de medos e anseios muito pessoais. Então acho que não faz muito sentido falar sobre ela sem contar minha própria história com assédio. Lá vem, né? É, lá vem. Quando eu tinha 11 anos, o meu corpo me traiu. Eu menstruei. Meu peito cresceu. Eu rapidinho percebi que isso ia ser um grande problema, porque eu era a capitã do tipo de queimada da quarta série. E as cólicas, né? E o corpo mais sensível era tipo uma desvantagem em quadra. Mas eu também percebi que esse realmente ia ser o menor dos meus problemas. Os meus colegas de sala, eles perceberam a minha mudança corporal, porque ela era óbvia. E aí eles iam me perguntar se eu estava usando enchimento, se eu tinha colocado silicone ou se eu estava grávida. Eu tinha 11 anos. Alguns queriam encostar no meu peito pra ver se era de verdade. E os adultos, que são amigos, conhecidos da família, eles iam falar que eu nunca estive tão bonita. Nunca fui tão mulherão. E eles vinham falar pros meus pais, super na boa intenção, que eles tinham que comprar armas, porque daqui a pouco os gaviões iam ficar sobrevoando aquilo, que parecia muito mais um pedaço de carne do que a filha deles. Essa foi a minha primeira experiência com o conceito de que o corpo da mulher não é dela. O corpo da mulher é público. A minha segunda experiência com esse conceito, ela foi já bem mais violenta. Eu era uma menina de 11 anos, cuja vida ela girava em torno de jogos de queimada, do mundo de Bikman, Cavaleiros Zodíaco. Mas os homens nas ruas, não. Eles achavam que já estava na hora de eu falar sobre sexo. Eles me convidavam pra transar. Eles comentavam sobre a minha vagina. Eles me mostravam os seus pênis. E, no transporte público, eles encostavam no meu corpo. Eu ficava, claro, horrorizada. Eu me sentia sempre intimidada e humilhada. Eu tinha medo e eu tinha nojo. Mas eu também nunca me sentia muito segura pra falar com ninguém sobre isso. Porque a primeira vez que eu tentei foi um desastre. Vou contar pra vocês. A primeira vez que eu sofri assédia foi no caminho da padaria pra minha casa e eu chorei. Uma senhora me viu chorando pelo caminho e foi tentar me consolar. Quando eu contei pra ela o que tinha acontecido, ela me disse que eu era boba. Que eu não deveria estar chorando por isso. Eu tinha que aceitar como elogio. Isso era algo bom. Isso era positivo. E, quando eu tivesse a idade dela, eu ia sentir falta. Imagina. Ok, né? Então, desde cedo, eu entendi que eu tinha que aceitar como algo positivo até aquilo que me machucava. E, por medo de parecer reclamona ou metida, eu me calei. Mas, quando eu fiz 28 anos, uma coisa mudou na minha vida. O diretor de teatro, Gerard Thomas, estava lançando um livro. E ele foi ser entrevistado por uma paniquete chamada Nicole Balls. Ela estava usando aquela roupa de paniquete que é um vestido curto, sensual, acho que de salto alto. E, entre uma pergunta e outra, o diretor de teatro achou por bem colocar a mão por baixo do vestido dela sem consentimento. Vocês, provavelmente, se lembram dessa história. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Mas aquilo também estourou uma bolha em que eu vivia. Porque, nas redes sociais, pessoas que eu conhecia e admirava estavam defendendo a atitude do Gerard Thomas. E foi aí que eu percebi uma coisa. A gente acha que o machista e o assediador é esse homem sem rosto, esse homem desconhecido pela rua, que abusa das mulheres nas ruas escuras. E não é. Esses assediadores, eles são pais, são filhos, são profissionais competentes que estão mais perto do que a gente imagina. É aquele chefe que se admira, é seu colega de trabalho que tem um doutorado, é aquele amigo que é carinhoso e engraçado. Por quê? Porque o assédio é legítimo culturalmente. Ele é entendido como algo que faz parte do homem. Ele é entendido como algo bom, como um flerte. Mas não é. Isso precisava mudar, estava claro na minha cabeça. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas o quê, né? Bom, eu sou jornalista e o que me restava era escrever sobre isso. Então, eu escrevi para algumas revistas femininas, para quais eu frilava, uma especificamente, e falei que era importantíssimo a gente falar sobre o assédio. Falar como ele é nocivo e como essa culpabilização da vítima também é nociva. E que ia ser importante a gente fazer essa discussão num veículo mainstream como aquele. Porque ia ajudar até mesmo aquelas mulheres que sofrem caladas como eu sofria. E aí eu recebi a resposta da minha editora. Era uma frase assim... Não sei, Ju. Eu acho que isso é patrulhamento do politicamente correto. Eu fiquei super chateada. Eu chorei. Eu nem ia falar isso, mas eu chorei na época. Porque, poxa, a gente falar sobre violência contra a mulher, então, entendido como patrulhamento... Beleza. Ainda bem que essa é a era da internet. E a gente pode criar um conteúdo próprio sem muito custo. Então, decidi fazer a Chega de Chufil por conta própria. A gente começou publicando algumas ilustrações nas nossas redes. E, se vocês forem olhar, são ilustrações que são super coloridas. Elas são até bem humoradas, né? Tipo, uau, ele subiu pra mim. Agora eu vou dar mole. Disse ninguém nunca. Sabe? Tem um certo humor. Mas elas têm uma mensagem forte, que é Assédio é sim violência. A gente não vai mais aceitar o Assédio. E a gente vai retomar as ruas que são nossas por direito. Essas ilustrações, de forma totalmente orgânica, viralizaram na internet. E, a partir daí, dezenas de mulheres começaram a escrever. Elas estavam dividindo comigo as suas próprias histórias com Assédio. Seus traumas, seus medos. E muitas delas estavam dividindo pela primeira vez, com uma estranha, do outro lado do computador. Então, a partir daí, a gente pensou, Pô, vamos fazer um estudo mais profundo sobre essa relação da mulher com Assédio. A gente colocou um questionário online, querendo fazer uma pesquisa, pra entender exatamente como essas mulheres enxergavam isso, né? Essa violência. Vou falar a verdade. Eu esperava que as amigas e as amigas de amigas respondessem a nossa pesquisa. Em menos de duas semanas, quase 8 mil mulheres responderam a pesquisa. Elas vieram atrás, elas queriam participar, elas queriam falar sobre isso. Queriam dar a sua fala, né? Sua experiência. E aí, esses aqui são os nossos resultados. Então, 83% não gostam de cantadas, dessas 8 mil mulheres. 81% já deixaram de fazer alguma coisa com medo de assédio. 90% já trocaram de roupa por medo de assédio. E 85% já sofreram com mão boba. Qualquer mulher que circula pelo ambiente público sabe que essa é uma realidade. Mas ter esses dados no papel foi muito forte. A partir daí, a imprensa começou a ter muito interesse no debate sobre assédio sexual e na chega de Shufu. Eu acabei dando entrevista pra vários jornais, revistas, rádios, TV do Brasil inteiro. E até alguns gringos. Mas claro que a mudança, ela não é algo que vem muito fácil. Tinha gente que estava infeliz com a nossa campanha. Alguns jornalistas e alguns colunistas famosos falavam que a campanha era um lixo. Que eu era uma menina mimada que queria castrar homens. Um dos portais para o qual eu dei entrevista fez uma matéria que o título era assim. Assédio sexual. Violência contra a mulher. Ou mimimi de rede social. Esse comportamento irresponsável validou o sentimento de vários homens que não estavam felizes com a campanha também. E a partir daí eles começaram a me ofender na internet. Eles me xingavam. Eles me ameaçavam de estupro. E me ameaçavam até de morte. Eu fiquei super estressada, eu não conseguia dormir. Eu estava meio deprimida, eu não conseguia comer. Em cinco dias, menos de cinco dias, eu já tinha perdido três quilos. Mas veja só que interessante. Essa mesma internet que me colocava em contato com esses criminosos de forma tão fácil me colocou em contato com milhares de outras pessoas que apoiavam a campanha. E me apoiavam incondicionalmente. Inclusive, eu estou vendo algumas delas aqui nessa plateia. Gil, Rafa. E aí, por causa dessas pessoas, eu consegui me reerguer. E eu decidi que eu não ia voltar para uma situação de medo e de silêncio. Então, agora, eu queria compartilhar com vocês algumas das conquistas da Chega de Chilfil que a gente conseguiu desde então. Primeiro é o mapa. Chega de Chilfil, como eu falei no começo. É uma ferramenta onde qualquer pessoa pode acessar para fazer sua denúncia de violência de gênero. E a ideia é justamente mapear as áreas mais críticas do país inteiro. Isso aqui é São Paulo. E todos os pins azuis já são uma denúncia. O legal dessa ferramenta... Claro, a gente quer mapear esses espaços não para falar que a mulher não pode passar por ali, mas, de fato, entender por que eles são assim problemáticos. Por exemplo, às vezes é uma rua que não tem iluminação. Ou será que é um bar que a segurança... Os seguranças não estão atentos para essa questão do assédio. Mas, além de ser uma ferramenta de denúncia, ela virou uma ferramenta de microtransformação. Como é o caso, por exemplo, da usuária que entrou no mapa, ela pesquisou o bar favorito dela, viu que ali tinham várias denúncias de assédio, imprimiu cada uma das histórias, levou para o gerente e falou, ó, faz alguma coisa agora. A gente está aqui no papel mostrando o que está acontecendo no seu bar. Toma uma providência. Então, poxa, uma microtransformação que vocês podem fazer contando com essa ferramenta. Outro. O folder que a gente fez junto com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É uma linguagem super simples e acessível do que é o assédio sexual, por que ele é problemático e o que a vítima pode fazer. Esse folder foi distribuído gratuitamente. E isso foi muito legal, porque, enfim, a Chega de Chilfil estava falando com o setor público. E tem o nosso documentário também. Um ano, a gente, bom, foi um ano buscando patrocínio para esse documentário sobre a Chega de Chilfil e o assédio, sem conseguir. Então, a gente decidiu fazer um financiamento coletivo. Nossa meta era 20 mil reais. E nosso orçamento era bem apertado. Então, não sei se vocês sabem como funciona, mas, normalmente, nesses financiamentos coletivos, você põe a meta para cada doação que a pessoa faz, você dá algo em troca como recompensa. A gente não tinha como oferecer nada material. Então, a gente fez alguma coisa tipo, se você nos der 10 reais, você vai ter nossa gratidão eterna. Que é uma verdade, mas não chega pelo correio na casa de ninguém. Cruzamos os dedos e fomos. Em menos de 24 horas, a gente bateu nossa meta. Obrigada! Foi. Em menos de 24 horas foi um recorde desse site de financiamento coletivo. Na categoria cinema, o nosso projeto foi o que mais rapidamente arrecadou a meta. Entre todas as categorias do site, nós fomos o quarto projeto. Então, poxa, foi muito legal isso, né? Porque eu percebi que eu não sou uma pessoa maluca. Eu não sou louca! Tem várias outras pessoas que também acham que é urgente debater a questão do assédio. Tanto é que elas deram seu suado dinheirinho para o nosso documentário. Nos 60 dias de campanha, ao fim desses 60 dias, a gente arrecadou 65 mil reais. Com a ajuda de mais de 1.200 pessoas. Lindas e maravilhosas. Obrigada! Foi muito legal! E, por fim, as pessoas me perguntam. Mas você acha que você conseguiu fazer alguma transformação social para valer? Gente, vou falar a verdade para vocês, estou sendo honesta. As mulheres ainda são sediadas na rua. É o que acontece, infelizmente. Mas, pelo menos, a gente já está falando sobre isso. E, mais importante, a gente já está associando a violência. Não fosse isso, eu não estaria aqui no TED falando minha história para vocês. E uma última história de uma outra microtransformação, que eu acho que é de microtransformação a que a gente chega até o que a gente quer, o nosso sonho. Eu estava dando uma palestra sobre a Chega de Fio Fio, no final da palestra eu abri para perguntas do público. Uma menina levantou a mão e falou assim, Eu só queria dizer que não importa a roupa que você está, não importa onde você está, assédio é errado. Ela tinha 9 anos de idade. Ela tinha 9 anos e ela já sabia algo que eu demorei 30 para aprender. Então, eu sou muito, muito otimista. E eu espero que vocês sejam também. Obrigada.